Já aconteceu, certamente aconteceu. No processo todo, de repente, falhou o equipamento. Olha... Certamente aconteceu. Eu não me recordo aqui em Porto Alegre. Não me recordo. Eu fiz algumas centenas. Eu não me recordo. Eu sei que no interior já, o pessoal ficou ruim o som, não tiveram, assim. Mas aqui em Porto Alegre, a gente sempre teve um cuidado muito grande. É um equipamento muito simples, mas que funcionou muito bem até hoje. Eu não me lembro de ter perdido a audiência. Tenho que chamar novamente. Talvez tenha ocorrido, mas não me recordo. O teu livro já chegou aonde? O livro está no Brasil. Ele está esgotado. Eu vou aproveitar esse período de Portugal também, que eu vou ter tempo. Vou ver se vou inserir coisas novas e vou reeditar, sair a segunda edição. Porque ele não tem mais como conseguir. Ele está esgotado já faz uns dois anos. E as escolas agora de direito já estão colocando o direito da criança? Já. Da criança e do adolescente? Não da forma como deveriam. É. Até porque infância e adolescência, dentro do mercado competitivo, não dá dinheiro para ninguém. Infelizmente não dá. Então, isso chama alguns profissionais mais por vontade do que... É difícil trabalhar com o direito da infância. Um advogado que vai trabalhar com o direito da infância vai ganhar algum dinheiro, quem sabe, na adoção, alguma coisa. Mas adolescente infrator ali, isso aí é só o sistema público. Mas as escolas têm investido, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário, capacitar pessoas dentro do sistema para trabalhar melhor. Mas não é algo que seja tão ampliado porque é um segmento muito pobre dentro de uma economia capitalista. Mas, de qualquer maneira, nesse curso que prepara para o concurso de juízes e de promotores, etc., já incluíram essa cadeira? Já tem, já tem. Poderia ter um pouquinho mais de atenção, mas já existe. As pessoas já entram sabendo que vão ouvir crianças, que têm formas de ouvir crianças, que têm profissionais referências que podem ser consultados. Que é importante não contar só com o saber jurídico. O saber jurídico é muito pobre para ouvir crianças. Tem psicólogos, tem assistentes sociais, tem outras pessoas que podem colaborar. Você já foi surpreendido pelas crianças, por respostas das crianças? Muitas vezes, muitas vezes. Tenho certeza que fui surpreendido muitas vezes. Quando a gente menos espera, vem algo muito bonito, algo muito triste. Mas o juiz da infância tem que estar preparado para esse tipo. Pois é, mas o juiz de um modo geral, que é lei, não interessa se é bom ou ruim, é lei. Tem que ser assim. No caso da criança, não, né? Não, no caso da criança, existem alguns princípios, claro que não podem ser jogados assim. O melhor interesse da criança, isso está na Constituição Federal. A prioridade absoluta também está na Constituição Federal. O juiz tem que fazer uma adequação técnica, mas ele tem que saber que o direito primeiro da criança é o direito dela. Eu me lembro que eu fui um dos primeiros juízes, eu acho que eu fui o segundo, no Brasil, que deu uma sentença para adoção de homossexuais. Isso já faz alguns anos, eu nem me lembro assim. E sem lei que autorizasse. E eu tive que fazer todo um trabalho assim, por que tem que deferir a adoção para um casal de homossexuais? Primeiro porque tem que evitar a discriminação, mas pensando na criança. O que estava ocorrendo, Ivete? Iam um homem ou uma mulher e adotavam sozinhos, que não proibiam. Mas ele tinha um parceiro. Tinha um parceiro, e aquele parceiro estava na vida daquela criança. Então, a criança ia ser cuidada por duas pessoas e não por uma só. Mas só uma tinha um instrumento legal. E aquelas pessoas, como o casal de homem e mulher, eles vão se separar, eles vão brigar. E como é que fica a criança? E se aquela pessoa que não é a que adotou ela, é aquela que tem mais vinculação com ela? Como é que fica a questão da guarda? Fica um empoderamento muito em relação àquela pessoa. Como é que fica a questão de alimentos? Como é que fica a questão de sucessão em caso de morte? Isso é proteger a criança? As situações estavam aí, tinha que se regular. E hoje, eu acho que em termos de Brasil, o próprio Supremo já autorizou, mas tivemos que começar, na justiça, a fazer alteração. Porque a legislação não conseguiu fazer isso, nos ajudar nesse sentido. E hoje está fácil isso? Está simples isso? Aqui no Rio Grande do Sul, sim. No Brasil? Eu acredito que sim, porque o Supremo e o STJ têm reiteradamente deliberado nesse sentido que não há impedimento de que pessoas do mesmo sexo possam adotar uma criança. Não há impedimento nesse sentido. O que se faz é tirar o nome mãe e pai, filho D e D. Tem fundamentos pós e fundamentos contra. Eu vi recentemente, assim, na França, tem uma discussão muito grande, mas de alto nível a respeito. Mas aqui, como não houve, nós tivemos que pegar os casos em concreto e já está pacificada essa questão. Filho D e o nome da criança é escolhido pelos pais? Sim, de comum acordo por aquelas que adotaram. Depende, se já for uma criança maior, não vamos mudar o nome dela, ela tem a identidade dela. Bom, a gente falou bastante sobre o teu trabalho. Eu quero saber agora, conhecer outras coisas que te dão prazer, mas no próximo segmento, está certo? Está bom. Aguardem. Continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o desembargador José Antônio D'Altoé César. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, tve.com.br Ou pelo nosso telefone, 32 30 15 54. Doutor D'Altoé, tudo bom trabalhar, trabalhou, pioneiro aqui, pioneiro ali, parabéns. Mas e os prazeres, as coisas, a forma de descontrair, de relaxar, como é que é? Estar com a família, eu gosto muito de cozinhar. Opa! Gosto muito de cozinhar, inclusive também... Também empiricamente ou aprender a cozinhar? Não, aprendi, fiz cursos, fiz curso. E nós na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul criamos a primeira confraria com uniforme e tudo. Os neófitos da cozinha. Bem bonito o avental todo e eventualmente tem uma cozinha na Júris que nós... Construímos e nos reunimos lá eventualmente também. Mas eu tenho a cozinha na minha casa que eu gosto muito de cozinhar. Tem a tua cozinha ou a cozinha da casa e de todo mundo? Tem a cozinha da casa toda, mas eu cuido bem dela com as minhas coisas particulares, as minhas panelas, alguns instrumentos. E alguém pode usar as tuas panelas? Outras pessoas podem? Se pedirem eu deixar, pode. Mas não pode entrar no dia a dia, não. Os temperos pode usar? Alguns sim, outros não. Ah, tu tem um departamento... Que curso tu fizeste? Eu tinha um professor de italiano aqui que já é falecido, que eu fui estudar italiano, o doutor Fausto Barzi. E o Fausto era dono de restaurante e me propôs para os alunos de italiano, vamos fazer curso de culinária, então vamos, vamos fazer. Então várias pessoas aportaram aquele curso e a partir dali fui pegando gosto, fiz outros cursos também. Mas basicamente o meu mestre maior foi o Fausto, que já é falecido. E a tua especialidade é da cozinha italiana, então? Eu gosto da cozinha italiana, eu gosto também, eu montei na cozinha que eu tenho em casa, o churrasco, eu não gosto muito de churrasco. Eu prefiro o churrasco, a parrija uruguai, então eu montei uma parrija. Exato, tem aquelas linhas assim. É, exato, para fazer com lenha, então eu faço em pequenos pedaços, gosto muito, todo domingo, levo o pessoal lá para casa da minha família e faço uma parrija, ou na praia também tem. Qual é a praia? É Atlântida. Atlântida. Então eu reúno os amigos. E também, agora estou aprendendo, se compra ali, fazer filé de peixe na parrija, fazer outras coisas. Se a gente tem alguma base, fica mais fácil. E a parrija, essa entra apenas carne, ou entra aquelas coisas todas que os uruguaios e argentinos põem? Molejas, tintiulines, etc. Eu adoro, mas só tem um local aqui em Porto Alegre para comprar, eu compro, mas na minha casa não gostam muito. Então eu como, mas tem também o assado de tira, tem a mojerra, tem a tintiulines. Murcilha dulce? Sim, sim, tem. Mas o pessoal prefere o entrecô, prefere o assado de tira, a picanha, esse tipo. Mas também dá para fazer uma salada de pimentões envolvidas no papel alumínio, assim, para servir quente na hora da refeição. Tudo bem. E tu sais de casa para comer? Sai. Por exemplo, tu vai passar seis meses agora em Portugal. Evidente que em Portugal, eu estou dizendo em Portugal, mas tu vai passar na Europa. Na Europa. Tem no teu roteiro já os restaurantes? Não, os restaurantes eu ainda não tenho. Mas tem algumas regiões, como Portugal, Espanha, Itália eu já conheço razoavelmente. E quero conhecer outros lugares. Também para conhecer a culinária. Já estou pesquisando a respeito, não os restaurantes, mas as regiões, para saber quais são as especialidades de uma e de outra, para saber lá, chegar lá e já pedir. E o que acompanha a refeição, a bebida que acompanha também, é uma preocupação tua ou não? Sim, sim. Basicamente, na comida italiana, eu vim tinto, o que eu mais gosto. E no churrasco, uma cerveja, uma coisa desse tipo. Não tem gosto por outro tipo de bebida. Basicamente, eu vim tinto para a cerveja nessas duas situações. E tu és muito chato para comer? Porque tu não vai cozinhar todo dia na tua casa. Tu já disseste que vai cozinhar domingo e eventualmente, assim, dia de festa. Não sei quem é que cozinha, mas tu é chato também. A minha esposa sabe cozinhar maravilhosamente, mas cozinha pouco. Mas não sou chato, não. Eu, o que tenho, isso eu aprendi porque eu morei muito tempo sozinho no interior, né, Iberto. Tempo que eu estava longe da família. Eu tinha que me virar, eu não ia sair para jantar todos os dias, senão a gente vira uma pipa. Fica aqui, né? Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu aproveito hoje. É bom pegar um bom baguete, botar um tomate seco ali, com algum cremezinho, com uma taça de vinho. Isso aí está feita junto. Ih, já estou com água na boca. Tá bom. Tá, pois é. Isso aí, além disso, além da cozinha, que outras coisas te dão prazer? Bom, eu gosto de viajar. É, eu já viajei bastante e vou aproveitar a saída para Portugal, para conhecer Portugal e um monte de cidades ali perto e países também. Eu gosto de me reunir com meus amigos. Já gostei mais de pescar, mas estou um pouco afastado também. Mas, basicamente, eu sou muito familiar. Os programas que eu faço é com a minha esposa, com a minha família, com meus amigos. Sim, e o que te faz sair de casa é apenas restaurante? Restaurante. Teatro, cinema? Eventualmente. O teatro, já fui menos, agora estou indo mais. Estou com mais tempo. O juizado da infância não dava muita... Já chegava completamente moído em casa. Agora, no tribunal, me organizei um pouquinho melhor. Estou conseguindo sair um pouquinho mais.